A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa certa dele. 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 A pessoa certa. A pessoa certa. A pessoa certa dele. A pessoa certa dele. A pessoa certa dele. A pessoa certa dela. A pessoa certa. A pessoa certa dela. A pessoa certa dela. A pessoa certa. 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 Acred입니다. A pessoa certa. A pessoa certa de tentar. A pessoa certa. A pessoa certa. A pessoa certa. Eu,anu, queria dizer. Chuyeur carta. Algrinha carta. 86. Quem fez foi Deus Foi Deus que fez E assim não ia andar nem preocupado Quando eu disse assim pra mim Pra minha sigla Nós fomos aí em outubro E aí Deus ele o que? Ele o viu Eu determinei, nunca mudei Essa data aí em outubro Porque se eu mudasse a data Eu tava em quem? Em dúvida Se eu não Também não fiquei ansioso Eu descansei em quem? Em Deus E ele foi lá e tocou no coração O bisco dormindo e disse assim ó Presta atenção, vou falar pra você Não se esqueça dessas palavras Abençoa meu dois servos lá de fraco Abençoa ele Mandei ele lá no Brasil Ver a família dele Ele pediu Mas não ficou ansioso Ele descansou em mim E agora tem providência Tudo isso aí Ele ficou no coração do bisco Mas o bisco não podia dar uma data diferente? Se eu não Ao invés de outubro ser novento Ou setembro Se eu não E por que que ele valora? Deus falou Deus falou no coração do bisco Eu dou Porque eu ao mexer Eu chamei aquilo que tava invisível Pra dentro de mim Eu já vi o dedo Então eu vi ele empatando E ai Deus foi lá E cumpri A promessa dele na minha Descansa você Deus que ele vai convidenciar Amém Amém Eu vou tirar foto Eu vou tirar foto lá dentro Porque você vai Quando eu posso falar aqui Porque o meu Deus faz isso E eu já tô vendo Eu sempre matando Aquele encontro bem pago Glória Talvez vai Ele vai ser tudo Ele realiza na sua vida É o sonho que ele realiza Ele realiza o sonho do sonhador Do sonhador Mas ele descansa nele Ele descansa nele É Então Ó Porque andeis ansioso quanto ao vestiário Considerai como cresce os dedos Ele não trabalha nem fina Eu contudo vos afirmo Que desde Salomão Em toda a sua glória Se vestiu com qualquer Qualquer Deus E ai? Se Deus ele providenciou tudo para Salomão Providenciou 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 Deus Ele apareceu para Salomão de noite Em sonho Deus falou assim para Salomão Ó Esteja atenta a palavra de Deus Salomão Salomão Ele te abençoa por quê? Você está em dúvida Salomão não teve dúvida O que ele ia pedir a mim? Deve ter dúvida? Não Não Mas você anda com muita dúvida Ele quer te abençoar a igreja Mas não da maneira de você pensar A maneira de você pedir Ele falou Pedir e não recebem Porque eu pedi Isso é mal Mal Falou ou não falou? Falou E Salomão Uma coisa só bastou E Deus entendeu Tudo E acrescentou na vida de Salomão Tudo que ele não pediu Pensa só uma coisa dele Ele falou com a Amadora Basta só uma coisa só Basta E ela Ela se afetou E a Maria recebeu A boa Olha aí Salomão desejou Deus realizou Nem o próprio Deus Pôde atrapalhar o sonho a ninguém Salomão Pelo contrário Ele apareceu no sonho De Salomão Salomão pediu a ele Senhor eu quero Só sabedoria Você não tem pedido Sabedoria a Deus Ou você tem pedido Coisas de Deus Como você Vai administrar Aquele que não vai te dar Se você tem sabedoria a Deus Sabedoria a Deus Sabedoria a Deus Não é o suficiente Ó Se for suficiente Só uma mão Não tinha pedido o que a Deus? Sabedoria Viu? Você pede muitas coisas Você não tem pedido a Deus Eu sei que não é pouco Mas antes Antes Você pedir aquilo Que você deseja Peça também a ele Sabedoria Sabedoria até Para te ministrar Aquilo que ele está te dando Agora Tem muitos que tem pedido Isso a Deus Muitos tem esse medo E Deus não tem Administrado Deus não tem Orientado a ela Mas tem pessoas Que tem pedido Essa sabedoria a Deus E Deus está Administrando o que é dela Deus está Administrando Além dele aqui Que ele está Ele está acrescentando No mar Porque ela está Dependendo de quem? De Deus Ela está descansando em quem? De Deus Deus Descansa em Deus Tem que te dar tudo Deus Descansa em Deus Não se move Esquece de estar ansiedade Busca em Deus Entrega a ele Você fez um pedido a ele? Fez ou não? Então descansa nele Isso é a terra Que ele vai realizar Ele vai realizar Ele vai realizar Um tempo inteiro Que está tudo Que você perdeu Aquilo que você não perdeu Ela vai ser para o sol O que você esqueceu Ele vai realizar Ele vai realizar Todas as coisas Agora você tem que descansar Ele vai realizar Descansa Quando Deus apareceu Também Falou com Abraão Que ia dar um filho A Abraão Abraão duvidou? Não Ele segurou aquela 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 Ele só fez uma Ele só fez uma questão A Deus Mas Se eu não posso Eu ser avançado Em idade Eu ter filho Mas que Deus voltou Abraão Diz assim Agora você vai ver Desde que Deus nasceu Você já tem risco Mas agora você vai ver O impossível Acontecer na sua vida E Abraão vive um filho Sim Sim ou não? Sim Mas é o mais difícil É Deus fazer o espérito da luz É Deus ressuscitar um corpo Enquanto ele morre Cheirando mal Ou isso que você perdeu? Não Isso que você perdeu a Deus É pequeno Em relação a fazer o espérito da luz E ressuscitar um corpo Enquanto ele morre Cheirando mal Em aquele lugar De estado de decomposição Basta você confiar em ele Naquilo que você proferiu Naquilo que você profetizou Naquilo que você detém É muito Muitos cristãos Têm usado A boca dele A Deus de poder A A Muitos têm Amaldiçoado a vida dela Em vez de que? Se abençoar Ela abençoar a própria vida dela Olha aqui Deus falou Agora Se Deus Veste assim As árvores do campo Que hoje existe Amanhã lançado No fogo Quanto mais Vós O homem de pequeno É É É É É É Então Ele falou assim Homem de pequena É Pequena fé Ele falou isso também Deus Ele trabalha na minha vida Na sua vida É um conflito Oração Quer dizer Oração e Ação E também tem A fé que agrada A Deus Eu tenho Que ter fé Naquilo que eu peço A Ele Eu tenho Que ter fé Naquilo que eu lanço Da minha Palavra Para a vida dos outros E eu já vejo A vida dela O que? Só um milagre Acontecer Isso é uma fé que agrada A Deus E um milagre Quem vai fazer acontecer Na sua vida Quem é? É Deus Mesmo assim É aquilo Que você veja Que você veja A Ele É fácil Eu acreditar Naquilo que eu estou O que? O Pai é inferno Aqui é uma caixa de sonho Eu acredito Se não Eu estou vendo Mas se alguém Dissesse para mim Olha É uma caixa de sonho Você está ouvindo um sonho Mas ela é invisível Tá? Eu como servo de Deus Tenho que o que? A nossa fé é sobre o que? Natural A sua fé é sobre o natural A sua fé é sobre o natural Você não é uma pessoa normal Você não é uma pessoa natural Mas a sua fé é sobre o natural A sua fé é sobre o natural Natural E essa fé Deus sobra quem? Cada um Um homem Olha Vocês sabem porque O círculo ali fora É abençoado? Ele determina Ele tem fé Ele acredita Ele luta Ele não é em frente Ele merece em mim Ele determina Ele diz que Ele vai conquistar aquilo Ele toma posse Ele conquista Você anda na igreja? É assim É assim Mas se você Seja um crente Acreditar naquilo Que você sai da sua culpa Você toma posse Você pode ter certeza Que Deus vai entregar ela A bênção na tua irmã Uma milagre na tua irmã Mas eu não posso andar O que? Ansioso Descansado Ele vai fazer isso Para mim Para mim Ele só quer um milhão Para você Ele só quer um milhão Para você Para o certo Para você Mas eu não posso ter Ele no meu coração O que? Ansiedade Descansado 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 Então continuar lá Porque o gentil Versículo 32 Porque o gentil 31 Ele procura todas essas coisas 31 2 31 Então 31 Portanto Dizendo o novo inquietê Dizendo o que Comeremos Que Beberemos Ou Com o que Nos vestimos Tá vendo? Olha ai Tudo isso ai atrapalha quem? Atrapalha quem? Atrapalha quem? Atrapalha a igreja A sua comunhão com o Pedro Comunhão com Deus Então eu não posso estar preocupado Olha pastor Meu filho, meu irmão Meu parente Ele ainda está lá no mundo Ele ainda está envolvido Ele é dependente do alto, dependente do papo Ele está dizendo Olha, não seja um silêncio Quem salva não é possível Quem salva é Deus Então entrega a ele, busca a ele Depende dele, ele vai lá Tirar aquele filho Aquele parente, aquele irmão E ainda está perdido Ele falou, eu vou buscar as perdidas E as desgarradas da cava De Israel O próprio Deus são glorificados Não é você nunca Se você pudesse trazer isso A igreja não podia Porque tem pessoas aqui que tem a família o quê? Grande é mãe A igreja é grande A pessoa Se a minha família estivesse aqui Essa igreja era pequena A minha família toda Não cabe aqui dentro dessa igreja Nesse banco que está aí É Tio, sobrinho, não sei o quê Mas lá Pai, mãe Aí vem Não cabe aqui dentro Não cabe aqui dentro É uma família grande E você não tem uma família grande? Ela está na igreja? Não O que tem que entrar é Deus Basta você confiar nele e esperar Não cabe aqui dentro da igreja? Não cabe aqui dentro da igreja Não cabe aqui dentro da igreja Não cabe aqui dentro da igreja